Não, é o Big Brother, mano. Eu não aceitei perder essa porra, mano. Mas você quer voltar pro Big Brother, é isso? E a Fazenda? É, não, 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 não. Eu sou muito fã de você ir pra Fazenda. Volta, mano. Não, não, não. Eu queria muito que você fosse pra Fazenda. Mano, eu tô que nem... Eu brinco em todos os lugares, eu falo dessa forma. Eu tô que nem o Neymar pra ganhar a Champions League, mano. Enquanto não ganhar, mano... Não, o Neymar já ganhou a Champions League. Mas ganhar pelo Paris Saint-Germain, né? Não, mas ele já ganhou. Já ganhou pelo Barcelona. Não, ele nunca ganhou o melhor do mundo. Não, mas... Que é um absurdo o Neymar nunca ganhar do mundo, né? Vamos combinar? Mas se ele ganhar Champions, aquele ano... Quando eu tava dentro do Big Brother, eu brinquei. Esse ano eu acho que o Paris ganha. Quando eu saí, meu irmão, quando eu fui ver, mano, tava na final. Tipo, eu até mandei mensagem pra ele. Eu falo aí dentro do programa. E hoje saiu o negócio dele no Netflix. Do Neymar? Saiu ontem, saiu ontem. Eu acho o Neymar um dos caras mais legais nessa porra aí, velho. Eu não conheço ele pessoalmente assim. Eu não conheço também. Mas eu torço tanto por ele, velho. Eu também, mano. O futebol do cara é do caralho. Pra mim, ele é muito foda. É o mais pica, é o mais pica. E persegue o cara. Isso é natural, né? Por inveja. Ele não ganha muitas vezes o melhor do mundo por conta da nossa própria imprensa, que detona muito o moleque, mano. Mas que imprensa? Inveja. O que sente pelo Neymar acho que é inveja. Ele é muito pica, mano. Porque ele é um cara... Eu sou fanzaço, saiu. Que joga muito. Eu pago um pau pelo futebol dele. E é isso que me importa. A vida dele, o que ele faz ou não, é pouco... De qualquer pessoa. Você é fã pelo carreira dele. Eu sou fã por você. Foi um cara que ali no Big Brother eu virei fã. Sim, da hora. Agora, o que você faz aqui dentro ou aqui fora, pouco me importa. Sim, sim. Você fazer o teu bem... Eu discordo frontalmente do Caetano. Eu adoro ouvir Caetano Veloso. Entende? Sim. A gente tem que saber aprender a pluralidade, realmente a desenvolver o que a gente... Concordo, concordo. Saber. Pouco me importa. Adoro o Neymar. Adoro. Adoro ver ele jogar bola. Eu fico esperando o lance como o Ronaldinho Gaúcho. O cara é mó da zoeira. Foda-se. Mas o cara jogava muito. A gente tem que aprender a separar as coisas. Isso pra mim, pô, imagine quando eu saí do programa. Pô, eu saí da parada. Mano, eu saí puto. Puto. Por que não ganhou? No dia que falou quem saiu, eu tinha certeza que eu ia ficar. Eu ia pular já pelado na piscina pra comemorar. Ou a Manu era forte pra caralho. Surpreendeu pra caralho. Quando eu tirei o pionga, eu falei, mano, agora eu tô forte. Porque eu tirei, eu coloquei ele, eu que armei ali. Eu sei. Na hora que saiu, eu falei, eu tô forte. Lógico. Agora eu tenho que ir pras cabeças. Quem quer ganhar, não tem que querer ganhar. Se eu põe o Daniel ali. Não, se eu põe a Ivy. A Ivy eu sabia que eu ficava. Eu falei, eu vou ficar aqui dentro passando o perreco, eu vou direto pras cabeças. Geralmente o pessoal tem medo, eles querem colocar o mais fraquinho. Ah, eu acho que isso aí tá dando muita brecha. Você ia ter que ir com o mais forte. Na minha visão, naquele momento, a Manu era mais forte. E eu via também uma parada lá dentro. Você falou, vou encarar ela. O que eu via? Eu sabia que a Manu conhecia a Bruna Marquezine. E nas festas eles colocavam muito tweet da Bruna. Porra, pra dar um 10. E eu falei, caraca, mano. A Bruna tá assistindo, fodeu. Como nas festas colocavam? Nas festas eles colocavam tweets da Anitta. Só que eles colocam recadinhos. Recadinho, mas nada dando recado pra Manu, jamais. Mas colocavam pra mostrar que ela tava acompanhando. Que a menina tava seguindo. Consequentemente, se ela tava acompanhando as suas amigas, ela tava torcendo pra Manu. Mas isso não é informação de fora pra dentro? De qualquer forma, você queria uma dedução, né? Ah, mas tinha uma dedução. Uma referência no jogo. Mas tinha coisa também do, vamos supor, Neymar. Não sei se saiu do Neymar, mas tinha tweets de um monte de gente. Se você for ver também, vai. Tinha festas que a Mari conhecia, ela já era do meio há muito tempo. Ela já conhecia um artista que foi cantar, vamos supor, foi a Ludmilla. Ela já se conhecia. E eu ficava mesmo assim, de olho, pra ver se ela não tinha nada. Não dava uma letra. A gente fica, a gente tá jogando contra, mano. Tem que se preocupar com olhar tudo. Lógico. Tem que ficar observando tudo. Aquela é muito boa. Eu adoro. Você postou muito engraçado. Você tem que ficar atento. Se você na vida, você tem que ficar ligado. A menina vem pra ouvir. Ah, ele tá falando de outra coisa. Se você zoar. Tá certíssimo. Aí eu ficava de olho em tudo. Então, querendo ou não, eu falei, mano, a Manu agora é ela. Na hora que eu saí, mano, eu saí bravo. Mano, eu ia virar pra toda... Ainda bem que eu não fiz isso. Mas é um bagulho que... Muito do futebol, mano. Acaba o jogo, acaba. Tipo, vamos supor, fechei a porta lá fora, todo mundo é meu amigo. Mas no jogo, quando eu perco, tem um vídeo meu com outro livrinho lá. Porque eu, mano, tava querendo morder ele, qualquer parada eu queria ganhar. Aí, quando eu saio, beleza. Saí bravo. Eu falei, não é possível, não é possível. Aí o Thiago Afri me levou lá no lugar pra fazer a finalização do quadro comigo. E durante o caminho, eu fui num carrinho. E eu falei, caraca, mano. Eu tô achando que é algum blefe no paredão. Vai, paredão falso. Na hora que eu vi o Thiago Leifert, mano. Eu fiz assim, eu perdi mesmo, mano. E, mano, eu não chorei nenhum dia dentro do programa. A gente chorava pra caralho. Tudo chorava, pelo amor de Deus. Aí eu não chorei. Mano, naquele momento... Nesse dia... Naquele momento eu fui, falei com ele, eu fui pro meu camarim. Aí o Thiago Afri foi lá no camarim lá e ele falou, mano... Cara, você fez um bagulho gigantesco, mano. Porque era o paredão da história, 1,5 bilhão. Mano, você tá na história da parada. Não, parou, parou. Esse dia foi foda. A gente falou muitas... Teve fogos, mano. Achando que você ia ficar. No palitinho lá. Meu pai foi no palitinho, mano. Era Brasil e Argentina. Foi muito foda o dia que você saiu. Foi realmente parando tudo. Parece que congelou. Deu um freeze. Todo mundo desligou a TV, mano. Meus amigos falam que quase quebrou a TV na casa deles, mano. Ali eu não vi mais o Big Brother. Pô, encontrei o Gabigol. O Gabigol falou que quase ele, mano... Ele ficou puto. Os jogadores, tudo puto. Caralho. Eu encontrei os caras no ano novo. Os caras, meu Deus do céu, mano. Aí nisso... Se liga, mano. Aí eu conto isso até com emoção. Que eu cheguei no camarim. Tiago Weyfer vem ali. O Boninho vieram pra me colocar, tipo, pra cima. Porque eles viram que eu abaixei pra caraca. Ficou triste, né? Aí nisso que eu fiquei. Porque, mano, tá me dedicando tudo. Aí eles viraram. Eu virei pro Boninho. Juro por Deus. Eu brinquei com o Boninho. Boninho é gente boa pra caralho. Eu virei com o Boninho, Boninho. Eu tô achando que essa porra não é a minha cara, não, mano. Eu acho que minha cara é muito mais bagulho só competição. Eu brinquei com ele no bagulho do No Limite. Eu falei, minha cara é muito mais no No Limite. Eu brinquei com ele. Do que Big Brother. Nisso. Eu falei pra ele. Eu nunca me esqueço. Aí quando eu saí, eu fui pro meu camarim. Aí no meu camarim, pô, eu quero falar com os meus pais, falar com todo mundo, né? Liguei pra minha mãe. Puto. E quando eu saí da casa, eu falei, mano, vou mandar essa casa inteira tomar no cu. Na hora, na hora. Vai todo mundo tomar no cu. Você é todos hipócrita. Ia sair fora. Aí eu falei, ainda bem que eu não fiz isso. Porque eu ia perder a razão. Aí nisso, eu fui pro camarim, liguei pra minha mãe. Mãe, tal. É, Felipe, você não tem noção do que você fez, mano. Tá o Neymar, tá o futebol inteiro, tá. Eu vou na rua, me parou no mercado. Todo mundo postando, todo mundo. Me parou no mercado. Você que é a mãe do Prior, nananá, nananá, nananá. Tipo, mano, deu pra ver que eles ficaram orgulhosos pela criação que eles me deram, tá ligado? Você foi muito bem. E um dos meus maiores medos quando eu entrei, meus pais viraram, Felipe, a gente tem nosso trabalho. Seu irmão trabalha numa multinacional. Você não vai queimar o nome da família, né? O nome da família era algo que eu mais me preocupava lá dentro. Perfeito, perfeito. De, pô, tem que se ponderar. Não vai ficar bebaço lá dentro. Não vai fazer alguma merda no sentido de faltar com respeito, errar alguma coisa. Então, naquele momento que ela me falou aqui, eu vi uma visão de tudo que... De tudo que, tipo, eu fiz lá dentro. Tudo que estavam me falando. Eu andava na Globo lá, todo mundo meio que... Tipo, o pessoal da Globo, da faxina, todo mundo. Caralho, eu peguei a hora na hora. Eu falei, caralho, que loucura é isso? Aí eu virei e falei... Aí eu me derreti, mano. Aí fudeu. Não aguentou. Aí foi a hora que eu chorei pra caralho, mano. Desabou. Ah, eu falei que... Pressão, pressão, né? Você sai, aí desliga o jogo. Eu falei, caralho, não é possível que eu perdi. Eu fiquei, mano, um maior tempo. Me dediquei, me dediquei. Aí na hora que minha mãe me acalmou falando... Pô, o Neymar, o Gabigol, todo mundo fazendo a dancinha sua. Ah, eu arregacei. Eu arregacei. Aí beleza. Aí dia seguinte, a Globo... Não, você vai ser o primeiro a fazer uma gravação pro Fantástico, Fantástico. Eu falei, caralho, que porra é essa? O que que eu fiz? Eu não entendi ainda. É. Aí nisso eu peguei e cheguei no hotel, mano. Isso foi muito engraçado. Eu cheguei no hotel, falei, mano, na moral, mano. Preciso tomar uma, né? Aí eu chego no hotel, o hotel... E eu me assustei porque tava tudo fechado. Eu tava... A pandemia começou dentro do meu programa. Sim, sim. Eu saí, eu não tinha noção do que era a pandemia. Aí eu cheguei no hotel, uma polícia na porta do hotel. As ruas vazias. A polícia dentro do hotel. O hotel tinha uns meninos, tudo de uma passarela de... Plataforma de petróleo. Os moleques estavam há 15 dias fazendo a quarentena deles pra poder ir pra plataforma. Porque imagina se um vai infectado pra lá. Vixe, fode tudo. Fode toda a operação. Aí para o trabalho, né? Aí os meninos estavam lá, eu cheguei... Os caras ficavam ligando no meu quarto. Ô, nananana. Aí o pessoal na porta, eu peguei e saí fora. Saí no corredor do hotel. Queria dar uma volta, queria ver gente. Saí nisso, vi os caras lá, os caras tomando uma cervejinha. Ah, é nóis. Aí encostei com os caras lá, fiquei começando a bater papo. Fiquei tomando uma e trocando ideia com os caras lá no... E aí, ó.